Opa, fala, tudo tranquilo, Romar, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo de arco, joia, finalmente cara, eu peguei a joia, uma das, está faltando duas ainda, mas eu peguei mais uma, que é a seguinte, a joia que dá a seguinte habilidade, disparos normais, uma joia, então o que acontece, eu consigo usar o disparo normal e consigo usar o disparo normal, o disparo potente ao mesmo tempo, então eu tenho um bônus de dano em qualquer flechada que eu dou no bicho, recebe muito excelente, né, mais dano, e de quebra ainda consigo usar o energizar mais o arco, então, três habilidades fodas para arco aqui, e consegui essa joia, não foi nem de monstro, viu, foi da fundição, foi da fundição mega power que eu consegui essa joia, eu fiz uma build aqui, meio que básica de elemental crítico, usando já essa joia, nesse caso aqui eu estou usando o arco do Toby, de eletricidade, essa daqui, aí no final do vídeo vai ter o gameplay do nerd gigante, exatamente usando esses equipamentos aqui, dando umas porradas legais nele, e, tá ali, ataque e raio, olho crítico, olho crítico ali, eu coloquei, assim, aí, dá pra colocar outras coisas, exploração de fraqueza, constituição, reforço crítico e disparos normais, joia, disparo disperso, potente e energizar mais o arco, tá aí, a joia que eu ainda preciso pegar justamente a joia de disparo potente, que é a bota de lava aziotia, né, ó lá, ela tem esse disparo potente, eu não tenho a joia, e a olhos da mente, essa daqui, que corresponde a quatro peças da armadura do ratalus, aí fecha, cara, aí não tem mais joia bomba pra arco não, aí eu fico com todas as joias, aí dá pra fazer umas brincadeiras bem cabulosas, tem uma outra joia muito legal também, que eu usei na, na, na build de perfurador de dragão, que ajusta, vou, vou mostrar aqui, aproveitar, tá aqui, o, 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 os adornos, né, as joias que eu tô usando naquela construção, que eu mostrei, nessa daqui, ó, três joias de relâmpago, é, eu coloquei uma joia de, de, de crítico, porque eu tô com o citron do dogaron ali, aí, o elmo, do ratalus lazuli, mais o, a joia crítica, ficou com o reforço crítico 2 ali, joia do tiro forçado, ó, joia tiro forçado, é essa daqui que é a joia, slot 3, né, aí arco magnífico, tá bem legal, a outra joia que tem, eu até já fiz uma buildzinha, né, de perfurador, tem aí no canal, legal, é, a perfurante, essa daqui, ó, aumenta o dano do perfurador de dragão, muito legal, e também tem joias pra perfurador de dragão boa também, que é, boa não, né, é, as joias, eu até, eu até tenho duas, vou achar aqui, tá aqui, ó, joia tiro certo, tá vendo, eu tenho duas, dá pra fechar, legal, né, é, dá 20% a mais de dano no perfurador, né, será bem legal, então dá pra montar uma build de perfurador só com joia, com essas três joias, a joia perfurante e duas joias dessa aqui, vai ficar bem legal, bem legal mesmo, depois eu vou montar uma outra de, de perfurador de dragão mais otimizada, então tá aí, dá pra você variar isso, por exemplo, você quiser tirar um pouquinho do dano de relâmpago e colocar, é, mais crítico, por exemplo, ó, nível 4 de olho crítico, né, 15% de afinidade, mais exploração de fraqueza, constituição no amuleto, energizar mais os arcos, para potentes, para normal, reforço crítico e ataque de raio. No caso do, do, do arco do toube, eu acho que não vai, não vai dar uma porrada muito forte, um elemental, ó lá, fica 330, o máximo é 350, pode ser também, porque aí você fica com afinidade 30%, né, que é cabuloso, e, além de 30% de afinidade, mais 50% da exploração de fraqueza, então fica bem cabuloso, você tem 30% até batendo em parte dura do monstro, né, por exemplo, o nerd gigante é muito útil isso, porque, quando você quebra ele todinho, ele só tem parte dura, assim, entre aspas, né, tem umas partes que dá para acertar ainda, mas no duro, no duro, hehehe, então tá aí, é, é bem legal essa joia, assim que eu conseguisse, um dia eu conseguir tirar, é, as outras duas joias, aí eu gravo o vídeo também, mas tá aqui, ó, se você joga de arco, basicamente é o que você vai saber, né, tirou essa joia aí, ó, meu irmão, joga fora não, hehehe, não funde ela não, se você não joga de arco, cara, guarda essa joia aqui, que um dia se você, ah, eu vou jogar de arco, aí você já tem a joia, hehehe, né, aí se você pegar alguma extra, geralmente o cara que não joga de arco, ele pega as joias de arco, né, é sempre assim, aquela parada meio, meio escrota, bom, eu tirei várias outras joias na fundição, né, eu não peguei isso aqui de monstro, foi na fundição, eu consegui, por exemplo, atenuadora, velho, eu consegui várias joias bem interessantes, artesanato, tô com três, ó, consegui duas na fundição, eu fiz tudo de uma vez só, fui fazendo, ó, joia da perfeição aqui, ó, 3, desempenho máximo, joia do potencial heroísmo, até o 4, dá pra fechar quase tudo, é, consegui a joia do corredor, tudo na fundição, bem legal mesmo, joia de evasão, caraca, vi umas paradas bem legal, primeira vez, que veio mesmo, veio mesmo, ó, joia potente 5, consegui várias, depois eu vou lá fundir de novo, mas aí o esquema é juntar um montão de joia, junto a uma cacetada, e meu irmão, vai fundindo ali até, até sangrar os dedos, cara, até sangrar, até acabar os pontos lá em cima, né, então tá aí, ó, eu tenho várias atenuadoras, uma, duas, três, quatro, cinco, eu tenho várias atenuadoras, várias, tá bem legal, eu vou mostrar a fundição pra quem entrou no vídeo aí, ainda não, não viu, aqui, eu fiquei fazendo com reluzente, eu fiquei fazendo aqui, ó, pedrecho reluzente, eu fiquei fazendo esse daqui, cara, eu fiz um monte, eu tinha uns 70, acho que eu tinha uns 70, 80 ali, ó, acho que eram uns 80, viu, eu fiz umas 30 vezes, com certeza umas 30 vezes, eu tinha 50 mil pontos lá em cima, sobrou 33, e, cara, veio, veio essas paradas legais aí, e a joia do especialista, eu consegui dropar mais uma do, Valhazak, veio do Valhazak Tempered, né, então tá aí, bom, eu gravei um gameplay a par do Nez Gigante, usando exatamente isso aqui, exatamente isso aqui não, tá, vamos voltar aqui a build, é exatamente isso aqui, que eu tô lutando contra o Nez Gigante lá, é, eu coloquei isso em comentário mesmo, porque eu tava gravando uma atrás da outra, que eu tava farmando gema, olha, eu vou colocar essa parada mesmo, e eu acho que fica até melhor, eu fico mais concentrado e tal, e o tempo até melhora, eu fico um tempo mais baixo, então cara, assiste o gameplay aí, depois que você assiste o gameplay, deixar like a parada toda, deixa comentário, esquece não, beleza, então um abração, falou, vamos dar uma olhadinha lá, tchau, e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.